Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Comarque, data de fundação, 5 de agosto de 2005, endereço, rua Edival Carlos Barreto, segundo número, bairro, Acup, cidade, Santa Mária, Bahia, presidente, Erika Pio. Vice-presidenta, Viviane Dias, regentes, Alisson Medeiros, Mó, Moelias Dias, coreógrafo, Jonathan Santos, Baliza, Amanda da Silva, Balizator, Caio Fiaz, histórico. Se concorrer durante alguns anos, retornando este ano com muita garra e muita determinação, agradecimento. Agradecemos a Deus, aos nossos componentes que perseveram diante de nossas dificuldades e falta de apoio. Mensagem, o amor é maior pelo que sabemos fazer, que é apoiar nossos jovens, permitindo a eles a oportunidade de ter mais uma família. Bamaque, se permite, Bamaque. Bamaque, se permite, Bamaque, se permite, Bamaque, se permite, Bamaque. Bamaque, Bamaque. O que é isso? 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 Legal, hein? Olá, vocês estão bem! Esse é a sexta-feira de final da Assembleia FFD, realização, Prefeitura Municipal da Assembleia da Assembleia FFD, seu bom custor de ouro. É isso aí, Mário. Mário.